Dentro da política nacional de resíduos sólidos, existe hoje toda uma preocupação com o fim da vida útil dos produtos. Então, nesse sentido, é que a lei estabelece, em especial, alguns produtos mais nocivos ao meio ambiente e à saúde, como a questão das pilhas, baterias, agrotóxicos e suas embalagens, e também eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, sacolas plásticas, que haja, então, uma responsabilidade compartilhada, não só de quem fornece, mas também do consumidor. No caso das sacolas plásticas, de tentar reduzir o uso dessas sacolas, porque, de alguma forma, elas podem retornar de modo maléfico para o meio ambiente, entupindo ralos e não se degrada facilmente. São mais de 100 anos para se decompor uma sacola plástica. Nos outros objetos, nos outros produtos, existe, então, toda uma política sendo criada para que os fornecedores, seja importador, seja produtor, após a vida útil do produto, o consumidor, dentro dessa responsabilidade compartilhada, dê uma destinação correta, ou seja, leve até os pontos de coleta ou ao local onde comprou aquele produto, para que o fornecedor possa fazer o resto do caminho, levando, portanto, aos pontos de descontaminação e também, quando for caso, de reciclagem. Então, a logística reversa, hoje ela está, paulatinamente, sendo implantada no Rio Grande do Sul e no resto do país, e nós aqui tentando fazer alguns projetos pilotos para educar o consumidor também nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto